Para que sejam garantidos a todos os cidadãos e todas as cidadãs os direitos previstos em nossa Constituição Federal, é preciso que o Estado construa e invista na manutenção de escolas, hospitais, centros de assistência social, moradias, espaços de cultura, entre outros. A lógica geral de funcionamento deste financiamento é simples. O Estado arrecada os recursos e os redistribui em investimentos em educação, saúde e assistência social, por meio de vinculações constitucionais. No caso da educação, são 18% dos impostos além do salário-educação. Esses investimentos são fundamentais, mas são insuficientes. Segundo a Lei nº 13.005, de 2014, do Plano Nacional de Educação, que tem 20 metas e centenas de estratégias, muita coisa precisa ser feita até 2024. Entre elas, é preciso construir 3,4 milhões de matrículas em creche, 700 mil matrículas em pré-escolas, 500 mil matrículas no ensino fundamental, 1,6 milhão de matrículas no ensino médio e 2 milhões de matrículas no ensino superior. Além disso, é preciso também garantir que 14 milhões de analfabetos sejam alfabetizados e completem a educação básica. Para que tudo isso seja feito e os cidadãos tenham seu direito à educação de qualidade respeitado, o Plano determina uma elevação do patamar de qualidade em educação, através do Custo Aluno Qualidade Inicial, o CAQI, que prevê um investimento inicial de mais 37 bilhões para a área, chegando em 2024 a 10% do PIB destinado à educação. Mas agora vem aí uma proposta que ameaça romper com esse percurso, a Proposta de Emenda à Constituição, PEC 241 de 2016. Essa PEC estabelece um novo regime fiscal proposto pelo presidente Michel Temer e pelo seu ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, determinando que nenhum investimento nas áreas sociais pode ser superior ao reajuste inflacionário pelos próximos 20 anos. Isso significa que nenhum centavo novo vai chegar para construir as creches, pré-escolas, melhorar a educação básica, as universidades públicas, o salário dos professores. Em resumo, a PEC 241 praticamente inviabiliza as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. E ela não atinge somente a educação. As áreas da saúde e da assistência social estarão também terrivelmente afetadas. Estudos mostram que somente nos 10 primeiros anos de vigência dessa proposta, a educação perderia 58,5 bilhões de reais em investimentos, a saúde 161,04 bilhões e a assistência social 125,6 bilhões. No total, as três áreas veriam 345,14 bilhões de reais em investimentos a menos. No caso da saúde, as medidas propostas, uma vez implementadas, irão agravar ainda mais o quadro de asfixia financeira que atualmente o Sistema Único de Saúde, o SUS, atravessa. Na assistência social, a PEC 241 implica diretamente no fim de qualquer possibilidade de ampliação e continuidade dos serviços socioassistenciais através do Sistema Único de Assistência Social. É muito importante que, neste momento que o país vive uma crise política e uma crise econômica, toda a sociedade tem a consciência do risco que ela corre caso o governo seja bem sucedido na tramitação dessas matérias no Congresso Nacional. Assim, é fundamental que a sociedade se oponha a essa medida e convença cada deputado e cada senador a votar contra a PEC 241. Parece que estamos falando só do nosso presente, mas na realidade estamos falando de um período de 20 anos de vigência dessa proposta de diminuição do investimento em educação, saúde e assistência social. Somente nós podemos fazer a diferença mostrando para nossos parlamentares que somos contra a PEC 241. Para isso, basta entrar no site da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e enviar e-mails aos parlamentares pedindo para que votem contra a PEC 241. Acesse o site www.campanha.org.br barra PEC 241 e confira propostas de textos e os e-mails de todos os parlamentares para que você possa entrar nessa mobilização para vetar essa proposta que quer a finalização da possibilidade de o país ser de fato próspero e digno para a sua população. Acesse o site www.campanha.org.br